Olá amigos eu sou Gilmar e esse aqui é o seu canal na linha de contato sejam bem-vindos e é claro a gente convida você a se inscrever aqui no nosso canal curtir comentar e compartilhar o nosso trabalho e não se esqueçam de clicar no sininho e acionar as notificações para receber um alerta toda vez que publicarmos um novo vídeo e aquele amigo que puder e quiser nos ajudar a manter este canal é claro é muito bem-vindo e pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix cuja chave a gente deixa na descrição de nosso vídeo bem amigos e ontem dia 10 de outubro de dois mil e vinte e quatro surgiu uma notícia que incomodou algumas pessoas estamos falando da divulgação pela empresa sueca saab de uma solicitação feita pelo Departamento de Justiça lá dos Estados Unidos para que aquela empresa forneça os dados relativos a compra feita pelo Brasil em dois mil anos 2014 daqueles 36 caças grippens que hoje é considerada a aeronave de caça mais moderna em operação na América Latina naquele período a presidente em exercício e que concretizou a compra das aeronaves era a Dilma Rousseff que estava no final de seu primeiro mandato a compra custou a uma bagatela de 5,4 bilhões de dólares e na ocasião ela foi considerada a maior aquisição militar da América Latina participar da competição os caças Rafale da França o super Hornets dos Estados Unidos e o governo Gripen e lá da Suécia algum tempo após a assinatura do contrato já em dois mil e dezesseis a transação foi alvo de uma investigação por suspeita de irregularidades na ocasião o Ministério Público Federal do Brasil abriu uma investigação sobre a suspeita de tráfico de influência crime este que está previsto no Código Penal Brasileiro e o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi acusado por promotores federais de ter influenciado no processo de licitação e por favorecimento a empresa Saab em detrimento dos outros concorrentes de acordo com matéria publicada ontem dia dez de outubro de dois mil e vinte e quatro pelo portal terra a ação contra o ex-presidente foi trancada pelo então ministro do Supremo Tribunal Federal o Ricardo Lewandowski o governo Lula nega que o presidente tenha participação tenha tido participação naquelas negociações para a aquisição das aeronaves em sua defesa a Saab disse que as justiças brasileira e da Suécia já investigaram partes desse processo de licitação e aquisição e disse ainda que essas investigações foram encerradas sem encontrar indícios de irregularidades por parte da empresa e portanto amigos até onde as investigações conseguiram avançar aqui no Brasil nenhuma irregularidade foi apontada a Saab disse que pretende cumprir a determinação da justiça da empresa lá dos Estados Unidos e vai fornecer as informações que lhe foram solicitadas um dado aí de suma importância e que é claro nós não devemos nos esquecer é que durante a fase final de licitação para comprar a compra dos caças onde o caça F-18 Super Hornet lá da empresa norte-americana da Boeing tinha boas chances de se sair vencedor naquela fase final dessa licitação aí daquela concorrência o portal Wikileaks divulgou informações e outros dados que mostraram que a então presidente Dilma Rousseff mais vinte e nove integrantes do alto escalão do governo brasileiro e diversas empresas importantes empresas estratégicas do Brasil estavam sendo espionadas há muito tempo pelo governo dos Estados Unidos essa espionagem foi um caso grave que expôs que forneceu aos norte-americanos informações sigilosas valiosíssimas informações essas que podiam comprometer a segurança nacional esse caso aí mostrou também que os Estados Unidos não são um parceiro confiável para o Brasil algumas análises indicam que o vazamento das informações sobre essa espionagem espionagem descarada pode ter influenciado decisivamente para a eliminação do caça norte-americano o F-18 é claro né amigos que os norte-americanos não gostaram nem um pouco dessa decisão aí do governo brasileiro em uma entrevista dada hoje dia 11 de outubro o atual presidente demonstrando seu desconforto com a situação classificou como descabida e uma intromissão injustificada esse pedido aí de informações feita que está causada pelo departamento de justiça dos Estados Unidos é isso aí pessoal essa informação foi recebida com bastante está de alhaço essa esse pedido aí de informação do da justiça dos Estados Unidos foi recebida com bastante está de alhaço por alguns veículos de mídia que com toda a razão, acusam os norte-americanos de estarem constantemente criando situações que visam limitar as capacidades das forças armadas brasileiras. A gente sabe que eles usam de todos os meios para vender os seus produtos, para ganhar uma competição, eles usam de todos os meios, a gente sabe que produtos brasileiros, produtos da Embraer, competem com produtos de empresas lá dos Estados Unidos. E existe um extenso histórico de eventos onde aquele país dificulta a venda ao Brasil de equipamentos, de armas e de munições modernas e de vez em quando suas aeronaves de longo alcance, aeronaves de coleta de informações, ou seja, aeronaves de espionagem, sobrevoam as proximidades de nossas águas territoriais, coletando informações estratégicas sobre o nosso país. Até bem pouco tempo, nós não tínhamos nem sequer uma aeronave capaz de marcar presença, capaz de acompanhar esses voos desses aviões espiões dos Estados Unidos, como normalmente é feito em muitas partes do mundo. Mas vejam bem, o problema não são apenas os norte-americanos, eles estão apenas defendendo seus interesses e sabemos que para isso eles atropelam qualquer nação fraca que se colocar em seu caminho. A nosso ver, o problema são nossos políticos e, principalmente, nossos militares de alta patente, que de forma incompreensível insistem em perpetuar a dependência brasileira por material militar produzido lá nos Estados Unidos, mesmo sabendo que, dessa forma, nós estaremos eternamente sujeitos a boicotes e a restrições no uso desse material. Afinal, esses personagens aí são os responsáveis pelo sucateamento. Esses personagens são os políticos, os militares de alta patente brasileiro, em sua grande maioria, são os responsáveis aí pelo sucateamento e pela destruição de nossa indústria de defesa, que, no passado, já figurou entre as mais pujantes do mundo. Quem não se lembra aí, meus amigos, dos blindados Osório, Tamoio, Cascavel, Urutu e das aeronaves Chavantes e AMX, equipamentos estes que não evoluíram, não tiveram prosseguimento em seu desenvolvimento, não tiveram sequência, justamente por falta de um programa que priorize a soberania nacional. Vejam aí a situação do desenvolvimento do nosso míssil anti-carro, o MSS 1.2 AC, que agora é denominado MAX ou MAX 1.2 AC. Esse míssil levou décadas, décadas para ser desenvolvido. E olha, amigos, que parte da tecnologia para o início do desenvolvimento desse míssil foi transferida ao Brasil pela empresa italiana, se não me engano, a Otto Melara. Veja também, a angustiante demora na conclusão do desenvolvimento do míssil antinavio brasileiro, o Mansup, que se iniciou com o desenvolvimento, com o desenvolvimento do míssil francês Exorcet. Quer dizer, nós já pegamos o carro já um pouco em movimento, não desenvolvemos tudo do zero, já tinha um pontapé inicial. E a gente tem ainda os mísseis AR-AR Piranha, MAA1 e MAA2, que não tiveram evolução em seu projeto. Chegaram a um ponto de desenvolvimento e simplesmente morreram, pararam, como diversos outros projetos promissores aqui da indústria de defesa nacional. No caso desse míssil AR-AR, aconteceu um caso descarado de descumprimento das cláusulas de um contrato por parte dos Estados Unidos, quando o Brasil comprou de uma empresa daquele país um modelo de SICAR, dimensionado para caber na cabeça do míssil. E quando chegou as primeiras unidades, elas eram de um diâmetro maior e, portanto, não cabiam no míssil. Elas não vieram de acordo com o que havia sido contratado. Então, os brasileiros redesenharam o míssil e, vejam bem, compraram um segundo lote. Quando esse lote veio, ele chegou com um buscador de infravermelho deteriorado, que não fornecia uma boa definição da fonte de calor. Ele, às vezes, enxergava só um borrão e, em alguns casos, ele enxergava duas fontes de calor. Resumindo, ele não servia para orientar um míssil infravermelho. Foi enviado pelos Estados Unidos, que, mais uma vez, descumpriram os termos de um contrato. A solução, então, na ocasião, foi adquirir um SICAR de uma empresa da África do Sul, que veio com qualidade melhor do que os que haviam inicialmente sendo contratado, sido contratado, lá pelos Estados Unidos. Mas isso aí atrasou bastante o desenvolvimento do MAA, do míssil AR-AR brasileiro. E teve ainda outros problemas aí, nesse desenvolvimento. Então, o histórico de problemas causados ao Brasil pelos Estados Unidos, com relação à nossa defesa, à nossa soberania, esse histórico é grande. É grande. Não se iludam, esse histórico é grande. E, como eu disse, eles não estão errados. Errados somos nós, eles estão defendendo os interesses deles. Pois é, e sobre esse míssil aí, o MAA, nós temos aqui no canal um vídeo interessante, que conta toda essa história, toda a história do desenvolvimento desse míssil, com mais detalhes. Vale a pena vocês darem uma olhada. É um vídeo já bastante antigo, mas é excelente. Eu vou deixar um link na descrição para vocês acessarem o vídeo. E existem ainda diversos outros eventos de insucesso da indústria de defesa do Brasil. E um dos mais dramáticos é o caso recente da empresa Avibras, que está agonizando. E até o momento não se encontrou uma solução definitiva para resolver o problema da Avibras. E isso tudo, a nosso ver, por falta de um projeto de Brasil, de um projeto de soberania, de defesa nacional. E aqui a gente não está falando de política. A gente está falando de soberania nacional. Não podemos confundir essa história aí. Já há décadas que o nosso exército, por exemplo, se tornou um ótimo local de descarte de material usado e praticamente já obsoleto. Nós vimos aí restos descartados pelos Estados Unidos como obuseiros e diversos outros equipamentos, que não vale a pena a gente citar que a lista pode ser demorada. A aquisição de equipamentos novos para a linha de frente de nosso exército é coisa rara. E quando acontece, costuma levar uma eternidade para ser concluída. E quase sempre, quando se trata de equipamentos de linha de frente, costuma ser essas aquisições a conta gotas. Exemplo disso é a necessidade urgente de aquisição de um tanque pesado, de um obuseiro moderno e de sistemas de defesa aérea em quantidade condizente com as dimensões do nosso país. É uma vergonha um país como o Brasil ainda está operando como seu principal tanque de batalha um blindado com um canhão de 105 milímetros. Gente, isso é um absurdo. Com as dimensões, com a força política que o Brasil deveria ter, com as riquezas que nós temos, a gente ainda está operando um veículo dessa categoria. A gente não ter um sistema de defesa aérea. Poxa, é incompreensível isso. E pessoal, não se enganem. Não existe soberania plena sem uma indústria de defesa forte e moderna, capaz de suprir as necessidades básicas das forças armadas do país. Já sabemos que, aliás, a gente não tem uma previsão de mudança nisso aí. Isso é coisa de mentalidade. Diversas mídias vêm falando sobre isso há décadas. E a gente não tem muita expectativa de mudança. Parece que nossas autoridades não conseguem olhar em volta, pois incompreensivelmente eles estão condicionados, assim nos parece, estão condicionados a enxergarem apenas aquilo que os norte-americanos estão dispostos a nos entregar em matéria de sistemas militares. No caso aí do Gripen, é claro que se trata de uma moderna e de uma excelente aeronave. O fato é que ela foi comprada apenas pelo Brasil e pela Suécia. Por que será? Ela é muito dependente de sistemas norte-americanos, sistemas ingleses, e, portanto, somos dependentes desses países e sujeitos a boicotes, a problemas como esse que parece estar se iniciando. Motores, os bancos do Gripen, diversos sistemas que é cansativo a gente falar sobre esse assunto, que em outros vídeos a gente também já tratou dessa dependência absurda que a gente tem de materiais velhos, equipamentos quase sucateados, que vêm de fora, e se tratando de um país rico com os recursos que a gente tem. Existe aí um histórico dos Estados Unidos utilizarem suas leis para criar problemas para países e para empresas que não obedecerem à sua cartilha, que não seguirem a sua cartilha. E algumas pessoas, suspeito, que devido à proximidade do atual governo brasileiro com a Rússia, com a China e com o Irã, essa manifestação agora, esse probleminha que começa a surgir agora, possa ser apenas um primeiro passo para dificultar a operação dos Gripen pela Força Aérea Brasileira. Pois é pessoal, infelizmente são assuntos polêmicos, mas que precisam ser tratados e os amigos do canal têm toda a liberdade de fazer seus comentários, de postar a sua opinião e a gente quer saber a opinião de vocês. Eu fico feliz em ler o comentário e os comentários de todos vocês. Mas é isso aí, nós já estamos com o nosso tempo esgotado aqui e por isso estamos chegando ao final desse nosso vídeo. Muito obrigado pela sua ótima companhia e pode ter certeza eu te aguardo em nosso próximo vídeo. Até lá!